O Brasil vem se destacando no desenvolvimento e aplicação de defensivos agrícolas que eliminam pragas com ingredientes biológicos vivos. O uso de biodefensivos tem crescido entre os produtores rurais por não impactar o meio ambiente, ao contrário de insumos químicos, considerados tóxicos. Só neste ano, 69 novas marcas foram aprovadas pelo governo federal. Entenda na reportagem de Márcia Fernandes. Nesta chácara em Planaltina, a cerca de uma hora de Brasília, o cultivo de tomate orgânico é a principal atividade. São 200 toneladas produzidas por ano. O produto é vendido para uma rede de restaurantes na capital. Para que o fruto tenha qualidade, eles investem em estufas para proteção, além da adubação e irrigação. Outro cuidado importante é o uso de defensivos. A traça do tomateiro é uma das principais pragas. A larva do inseto come a folha por dentro. Para controlar, é usado um defensivo biológico. Os defensivos agrícolas biológicos são feitos a partir de substâncias que já estão na natureza, como extratos de outras plantas, produtos químicos naturais ou fungos e bactérias. Eles ajudam a eliminar as doenças e pragas da lavoura sem agredir o meio ambiente. Além disso, oferecem mais segurança para quem aplica e também para quem consome os produtos. E como aqui, parte deles pode ser usado também na agricultura orgânica. Essa tecnologia vem conquistando o homem do campo de olho no mercado cada vez mais interessado numa alimentação saudável. Nosso consumidor é muito exigente, porque ele é um perfil de produtor, de consumidor que quer um produto orgânico na mesa. Segundo a Embrapa, o crescimento começou em 2019, quando a nova técnica foi adotada em 23 milhões de hectares. Hoje, o Brasil é referência mundial na utilização de defensivos agrícolas biológicos. Só neste ano, 69 produtos de baixa toxicidade foram aprovados pelo governo. 25 deles somente em agosto, num total de 557 produtos registrados desde o ano de 2000. Existe uma preocupação em manter os padrões de qualidade, fazer com que a aprovação seja a forma mais criteriosa possível. No entanto, é importante ter celeridade também, porque o produtor, o mercado, não pode ficar esperando 10 anos para um produto novo entrar.